E aí, olha lá, estão subindo no meio da guerra aqui, hein? A rabiola tá aqui ainda. Tá vindo na direção aqui. A rabiola na mão. Cê é louco, hein, tio? Ó, que coisa linda, pô. Cê é louco. Pode falar o que quiser, mas o bagulho fica bonito. Ó, ó, que beleza, ó. Ó. Ó, matãozão e um alto, hein? Só não esticou ainda. Vai tá no alto. Ó. Ó, matãozão e um alto. Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Não, vento não leva o batão Agora não leva nenhum tipo É tudo... Vento alto não tem vento Morto, morto Olha a bagunça suprema Quando vem um voado É guerra Voou Os caras batem e caem Voou outro e foi embora Tudo junto Olha a gelecada que é fritar um latão Os caras vão cortar aqui Os caras vão ficar feio Não dá pra comer O que é de São Paulo de latão? O trelão do set Tudo igual a de geleca Oxi É você que decide o jogo Você que tá com pipa na mão Eu já tô gravando E pro X? Pro X, pro T, pro IF Onde você quiser Vai, vai, vai Taca lá Foda-se Aí o pé que vai tacar na guerra Vai, vai, pode ir que a câmera pega Manda mais um pouquinho de linha Não vai ficar muito perto É Os moleque Os moleque não vai querer tacar na linha Os moleque não vai querer tacar na linha Os cara tá falando pra não tacar ali velho O tiozão é Vai ter que mandar e descer aqui no meio Que beijo da molecada Endurou o latão Olha Mas é isso que nós queríamos Nós queríamos que ele fosse pra guerra mesmo agora Agora já era Olha lá, o latão caindo Vamos ver agora o que vai acontecer, hein O peixinho maldoso tacou Olha os caras tentando aparar até pela rabiola, filho Não apararam Olha Tá aí, né Eu tava olhando pra trás Acho que foi por isso que ele pegou Tá aí Tá olhando Tá olhando pra trás Não, cara Isso, cara Da hora Pegaram inteiro lá Pegaram inteirão lá Não, não tinha o que você fazer não, mano Aí, ó Pipas pack the best Ó Bichão brabo, hein Jogou no meio da confusãozinha o latão, hein Diminuiu a rabiola Conseguiu botar ali Falou que agora vai isolar Cortar geral Vamos ver se vai cortar geral mesmo Vamos ver Vamos acompanhar aí Ó Tá chamando o cara pro x O cara tá correndo dele aqui, ó Veio que veio, ó O bichão veio que veio com o latão, hein Ó Ó Atravessou tudo pra esquerda aqui, ó E veio puxando Oxe, vai pegar quem? Voou 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 nada, largou Largou e não cortou ninguém Ele tá pegando do Brasil Largou de novo Agora cortou E cortou a do Brasil, ó Caraca, filho Cortou a vermelha também, ó Arrancaram a rabiola do latão Agora o bichão foi doido Voou Ó a treta, ó a xepa Ó a xepa Ó a xepa Já era Já era Da hora, mano Voado, voado, voado Nós quer ver pipa voado, ó Já que não tem relo Nós vê os voados Não é que não dá tempo de pegar os relo Mano, é muito relo, velho É um bagulho absurdo, ó Nós gosto quando a para Porque aí a para vira bagunça Aí todo mundo corta todo mundo Aí é legal, ó Olha, ó Já veio, ó Aí, ó Bonitinho, ó Já veio lotado Vamos ver a bagunça Boa Começou Levou Alguém vai fuzilar Já foi Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não